E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Tá ligado, meu mano, que tu tá fudido. Eu não conheço a relíquia da morte, mas sou relíquia por não ter morrido. Já começa assim, meu mano, sou verdadeiro. Conhece o Sirius Black, então eu sou Sirius Black, Black por inteiro. Você não é relíquia porque você não morreu. Você é relíquia porque você chegou aqui e aconteceu. E fez valer, por isso que eu protejo os meus. Até aqueles que foi a relíquia, que eu sei que tá bem com Deus. Mesmo se não tiver, é relíquia também. Porque você sabe como é que é, meu mano, vários manos forem ao trem. Porque você sabe, meu mano, como é que é o improvisado. Estando em cima ou estando embaixo, tá no coração e tá sempre lembrado. Sempre na atitude. Por isso que eu gosto desses meus parceiros que manteve a latitude. E a sobriedade, na hora que desceram pra pista. Mas não era para assaltar e foram confundidos com racista. Pode crer, meu mano, confundido com racista. Viar o meu que tá vindo pra escola e foram confundidos pela polícia. Meu mano, você tá de marola. Fala pra mim como é que explica que um caderno parece uma pistola. Pode parar. Tá vendo? Não consigo explicar. Você entendeu como funciona? Por puta que pariu. Fala pra mim como que você com um guarda-chuva enxerga um fuzil. Eu também não sei. Caralho. Se eu descobrir, eu te conto. Conto pra geral que geral tá querendo saber, mano, isso é pronto. Porque você sabe, meu mano, não se desespere. E também descobri, me conta. Quando souber quem matou Marielle. Sem maldade pra mim, você é um tirissa. Quem matou a Marielle, eu te falo. Mano, foi a polícia. E eu vou te explicar também, porque eu descobri e eu não dou guela. Eles não matam pela pele, pela cor e pela favela. Tô junto, brincalou. Obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Agora eu já voltei. Tá ligado, mano? Provando o que é que eu sei. O mano errou no grito, irmão. Papo que convém. Pra provar que isso é a vida. Em geral, vai errar também. Mas eu volto nesse house. Que você que se fudeu. Se o assunto for batalha, quem não pode errar sou eu. Me falaram até essa fita, mas aqui eu sou contundente. Nem a chuva me parou, quem dirá um merda na frente. Mas aqui cê é só demente. Cê achou que acabou, tem mais balas nesse pente. Balas no pente, música que me lembra uma trend. Na minha frente o doente, que não respeita o beat. Infelizmente, mano, se a água da chuva cai, cê vai com ela, cago a corrente. Aê, não leva a mal, cê já tá me tirando, você é otário. Trend de ser humanos extraordinários. Olha um extra-autário, mano, para pra mim. Me fala quando cê acha que é o pai. Eu não meti mala, eu meti rima. E infelizmente, cê não teve pra trocar. Tive até pra trocar, tá ligado, mano? Que é sem esforço. Cê tá pensando que tinha acabado. Agora no round eu te boto no bolso. Porque agora tá se achando muito. Vim te provar porque cê é um idiota. Vim te provar que é bem diferente. Eu tô na sua frente, então deu sua cota. Não deu minha cota, mano. Tá bem cedo, é a primeira fase, mano. Fica tranquilo. Nesse beat mesmo é errado. Aconchego, faço o que eu quero. Eu não tenho limite. Cê é fraco, então volta pra sua city. Vai pra sua casa, mano. Tá tirando. Sem maldade, tô pensando no que falar. Mas eu vi que eu tô perdendo tempo. Fumando. Tá vendo, cê tá criticando. Mas e agora quem errou no beat? Cê tá provando do veneno humano. Só que agora que eu tô te batendo. Cê tá ligado o que eu vou te dizer? Falar da minha vida e rima na batida. Porque agora cê que vai é perder. Perder por quem? Pra quem? Cê tinha mesmo é que manter o clima, meu parceiro. Eu posso até errar no beat. O DJ tá ali, eu só faço é rima. Pode fazer. Eu tenho que errar é só nos pensamentos. E mesmo se for por isso, pai. Eu vou reconstruir, recuperar. 100%. 100%. Cê é fraco, tá ligado, mano? O que eu falei pro povo. Então, meu mano, cê chega devagar. Não precisa vim belar meu ovo. Mas cê é muito fraco, vou bater de novo. Tá ligado, mano, o que eu vou te dizer? Criticou, depois fez igual. Cê não sabe nada pra acontecer. Pra acontecer eu não preciso saber. Só preciso fazer. É bem diferente, cuzão. Essa vida eu explico pro quê. Não adianta falar, eu já disse. É necessário fazer. Se o seu corre não for maior que o meu. Cala sua boca e vai se fuder. Você não é Chaves. De Chaves, você não é sagrado. Você é um desenho, mas eu te vejo desanimado. E eu que sou o Chaves, fazendo minha track. Eu sou a casa dele, que eu sou um barril de rap. Por isso, que eu vou mandar só rimar pelúcia. Eu sou o Chapolin, vou te ganhar com minha astúcia. Só que como o Chapolin, eu não abarelo. Nós vivemos no Brasil, só que eu não vou bater o martelo. Tá suave, só que agora você sonha. Nunca vai me quebrar com essa cara de pamonha. Cê tá ligado? Com cara de mordifronha. Chapolin é uniforme, tá vermelho de vergonha. O que cê quer falar? Parceiro Prado, veio pronto aqui pra te quebrar. Cê tá achando que você é o barril? Cê é o barril só quando o Chaves sai. Você é um barril vazio. Na verdade não, você sabe que eu não me iludo. Eu tô vazio de água, mas cheio de conteúdo. Realmente, eu tô com vergonha aqui na aldeia. Vendo você rimar, que puta vergonha alheia. Então continua passando, que aí eu nem me importo com o que você tá rimando. Tá suave, faz favor. Já que você abraçou a vergonha, deixa a vitória pro vencedor. Na verdade, eu preciso dizer uma coisa, irmão. A vitória não é sua, a vitória é dos irmão. Que tá no coração e cê saiu do forno. Abraçou a vitória pra tu e acabou morrendo o corno. Que bosta, cê tomou um bangue, é pros irmão de luta ou é pros irmão de sangue? Cê tá achando um monstro, eu faço a prece. A rua parece igreja, assim se chama de irmão e nem se conhece. Na verdade, a rua não parece igreja não, pois o dízimo pastor não recebe na mão. A rua é uma igreja, mas não é a vassoura, porque na boca tem vários pastor metralhadora. E cê toma um ratatatá, e o pastor metralhadora acabou de te derrubar. Tá suave que você não arrumou nada, minha bíblia é sagrada, essa praça tá sangrada. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque é uma reta a mente. Do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima, eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima, ele vai jogar fumaça de volta. Ele é mó pela saco, só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o quê? Pode, tá? Já que você falou, então, eu vou descer. Meu mano, na moral, cê engano, eu vou... Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando? O meu macarachão é o rimar, tá afobado? Que poeta, fogo no cu tá queirando, não tá? Tô abrindo, se fodeu, sabe soletar seu nome, caralho. Mas aprendeu. Quem já aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vai botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O meu parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Toda hora, causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Não, não, você não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou, mas quem garante que tu aprendeu? Arrimei rara, se aprendesse, tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode. Cê sabe, você vai tomar, e pra cá dar cê vai voltar. Cê fala até Rá, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, cê morreu. Rá do quem? Cê no Detroit, amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa. Cê tem a cara pra dentro, não pensa fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Por que você, no freestyle, isso amarela. No penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela, só que calma que rimando. Agora você foi um sequelo, o beat vira, vai virando. Não virou, sabe, na improvisação. Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pra dentro do caixão, meu mano, na esperança. De tanto que eu te amasso na mente deles, eu sou lembrança. O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança, no que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia, agora cê errou. E a lembrança que eu ensinei, o Johnny, a fazer flow. O dia que foi esse dia, do dia do otário. Acertou, miserável. Raduquem, mas Raduquem, você não sabe? Raduquem, Deus que veio, você virou o Ken da Barbie. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto, é nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Full HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou.